O que é a minha estrela? Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança Uli, duli, duli, de Oh, 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 oh Sama-me-li-guê Oh, 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 oh Solverte coloré Sonho é focado antes pra você Uli, tuli, tuli, te Oh, salame, ligue Oh, sobe, te colore Sonho encantado hoje pra você Ela gosta de assistir Oh, salame, ligue Oh, sobe, te colore Sonho encantado hoje pra você De saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Vai da madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Uli, tuli, tuli, te Oh, salame, ligue Oh, sobe, te colore Sonho encantado hoje pra você Uli, tuli, tuli, te Oh, salame, ligue Oh, sobe, te colore Sonho encantado hoje pra você E aí